Opa, e aí pessoal, beleza? Godelly aqui pra mais um vídeo de Grande Cross E hoje eu vou estar mostrando aqui o boss Clayman pra vocês Como faz em 3 turnos E também vou tentar mostrar um time mais acessível Ele pode ser um pouquinho chatinho Pra quem tá começando agora Então o recomendado é você fazer a dificuldade normal A única coisa que vai mudar É que você vai demorar mais pra pegar todos os prêmios Em relação a quem faz no Xtreme Só que o drop é bem ruim, convenhamos Esse drop aqui é bem ruim Então de qualquer forma você vai demorar bastante até fechar toda a loja ali Mas enfim Deixa o like, se inscreve e bora fazer aqui, né? Da loja de troca É muito importante que você foque nas dupes do Rimuru Porque é mais recena box, né? Por conta de você ter um personagem novo E também ponto de constelação por ser dupes Outra coisa também bem interessante É você focar aqui nas relíquias Da collab E nas skins, que são os objetos mais raros aqui Que tem da loja de troca Então foque nas skins Nas relíquias E nas dupes do Rimuru Isso é o mais importante Que você deve dar o foco aqui na loja de troca Daí depois vai de você escolher o que pegar Como, sei lá, drop de demônio Pedra roxa Enfim, essas coisas aleatórias, sabe? Então é isso E aqui é bem importante também Que você faça 12 vezes o Clayman Pra ganhar as skins aqui da Millin Então, enfim Vamos começar aqui O time que a gente vai estar utilizando Vai ser esse aqui E é bem importante que no Slater Você tenha chance crítica Nos equipamentos dele Então aqui no substatus Você vai botar chance crítica Pra aumentar a passiva dele Mesma coisa aqui também E aqui, inclusive Deixa eu botar um equipamento Um pouquinho melhor nele Deu? Arrumei um pouquinho o equipamento dele Só pra ele ter um pouco mais Sobreviver um pouco mais, né? Se bem que nem vai E não vai ser tão necessário assim Ataque dano crítico Aqui no Brunilda O R, né? Pra ela Escanor Ataque dano crítico E Meliodas Ataque dano crítico Então é assim os equipamentos O único que você tem que Se precaver um pouco É em relação ao Slater Que tem que ter chance crítica No substatus Aqui tá os cards E esses dois aqui Estão focados em ataque, tá? E esse aqui é do Ragnarok E food de chance crítica, ok? Então é isso Bora lá E eu vou deixar as animações do Clayman Porque são bem daoras Bem daoras mesmo Muito bom as animações, cara Muito bom mesmo Netmarro tá de parabéns aqui Enfim, bora fazer aqui o boss Primeira coisa Aqui na primeira fase, né? É usar os cards single target Então a gente vem aqui Cara, uma dica que eu posso dar Aqui no boss Clayman É que tem que controlar um pouco O HP dele Principalmente por aqui Porque depois que ele passa Mais ou menos dessa medida Ele ganha Um buffzinho muito chato Muito chato mesmo Então se possível Tente controlar o HP dele Pra não passar aqui dos 30% Tenta levar ele numa tacada só Assim que Você estiver chegando perto Chegando perto dos 30% de HP Muito daora Muito daora mesmo as animações Aqui a gente não deu um RNG tão bom Mas Suave A gente vem aqui Vamos pegar o ultimate E atacar aqui Daí vai do seu RNG aqui Nessa segunda fase Tipo Ver o que é melhor Pra você Tipo O que Qual é a melhor jogada Pra fazer aqui Mas dependendo da RNG Você consegue fazer em até dois turnos Se você pegar tipo Um RNG muito god Tá ligado? Ó Aqui o que eu fiz Foi não pegar os 30% De 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 HP dele Porque senão ele ganha um buffzinho Ele fica bem chato de matar É 30% de HP, né? Não diz aqui na passiva dele? É 30% Quando você alcança os 30% de HP dele Ele ganha um buffzinho bem chato Então Se possível Não Alcança esses 30% Enfim Bora finalizar ele aqui Então É resumidamente isso Que você faz O único segredo Dessa comp É ali na Ó Esse buffzinho Que eu tava me referindo É É Você controlar A segunda fase Tipo na segunda fase Você vai ter que controlar O HP dele Só pra ele não ganhar o buffzinho E encher o saco Que daí ele fica bem resistente ali Mas enfim Bem tranquilo assim De fazer 3 turnos aqui Fazer mais uma vez aqui Só pra dizerem Que não é Pra não falar que é Fick Vamos lá Mesma coisa, cara E aqui a gente vai ter Um RNG diferente Daí é um trabalho Diferente aqui também Primeiro turno É sempre a mesma coisa Sempre o mesmo resultado A única coisa Que você tem que Se precaver Agora na segunda fase Ok Ok Peguei uma RNG Daorinha até Inclusive Dá pra roxar O último tiro dos canos Né É Fazer assim Pegar uma última Tira dos canos E a gente finaliza Com meliodas Mas é bem safe Bem safe mesmo Dá um daninho ali E depois parte Pro Pra finalização Obviamente que situação É situação, né Se não der pra roxar O último de do escanor Faz outra coisa De repente Tenta confiar no RNG Da terceira Do terceiro turno Vem aqui A gente vem aqui Vem aqui E finaliza ele Três turnos Novamente Enfim Vamos agora Pra uma comp Mais acessível Enfim Uma comp Mais acessível Aqui Scarlet 1 Bem antigão Seria a mesma coisa O Rimuru Provavelmente Vocês vão pegar ele Porque eu sei Que vocês vão Summonar E a mesma coisa Da Shuna Porque eu sei Que vocês vão Summonar Na clave do Slime Certeza absoluta Enfim Bora testar Aqui Com essa comp Vamos lá Vamos tacar Aqui na Tranquilidade Do Morro Fufar o Sariel Por conta da Relíquia E vai aqui Porque é difícil Que ele tá nele Não vai ser Não vai ser tão fácil Assim Estacar a Relíquia Delispa Tome Nice A partir de agora Era interessante Já levar ele Com tudo Vamos lá Cura dita Vai aqui E o Rimuru E o Rimuru Leva Muito adoro Essa animação E bizarro A Shuna Foi o primeiro Personagem vazado Dessa collab Que apareceu Só aquela Imagenzinha Que eu mostrei No vídeo Que tipo Era só Os Sininhos Dela Os Sininhos Dela Da 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 Cura Ah tá Bem tranquilo A primeira parte Vamos partir Para a próxima Ele Provavelmente Não tá Uma debuff É Provavelmente Não tá Mas o Eterna Acertou Ali É Não tem Beleza Agora Era interessante Levar ele Com tudo Levar o resto De HP Dele Curar Para já Buffar Vai Aqui Aqui E a gente Finaliza Espero eu Né Dindom Dindom Levou Seria Finaliza Beleza É Não é Tão Difícil Assim Você só Precisa Tipo Não pode Vacilar Na barra De HP Dele Porque quando Ele pega Aquele Buff Ele fica Bem chatinho Ele fica Bem resistente Bem chatão Então você tem Que cuidar Com isso Outra coisa Também Que ele é Meio chato É que Quando ele Ulta Ele taca Um monte De ignite Em você Então pode Ser interessante Que você Utilize Personagens Que Removam Orbs Como Por Exemplo Derire Verde Merlin Verde Quem mais Aqui Que deleta Orbs O Lost Vane Azul Se não me engano Ele também Deleta Orbs A Diane Festival Também Deleta Orbs Quando ela Tem mais De 4 Orbs Nela Mesmo Quem mais Aqui Deleta Orbs Enfim Vocês sabem Mais ou menos Quem deleta Orbs Aqui do Jogo Mas esse É o principal Arthur Scalibur No Taunt Dele Enfim Dá pra Filtrar Também Aqui Agora Aqui Você pode Filtrar Então É isso Não é tão Difícil Assim Se você Sente Muita Dificuldade Faça Nas Dificuldades Inferiores Que ele Não tem Esse esqueminha De buff Pelo que Andei Vendo E No geral Isso Foca nos Itens Principais Que Não tem Erro No geral Isso Espero Que vocês Tenham gostado E Nesse Time Que eu Mostrei Ali Eu acho Que não Tem Nenhuma Substituição Eu acho Que não Tem Nenhuma Substituição Talvez Dei pra Botar O Cusack No lugar De alguém Ali Quem sabe No lugar Da Brunilda Mas acho Difícil Enfim Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu Fui E vou mostrar agora A ultimate Do Clayman Só pra Tipo Ficar registrada No vídeo Mesmo A ultimate Dele O dublador Dele É Muito Da hora Velho É O mesmo Dublador Do Dio Muito Massa Olha Isso Cara Que Animação Da hora